Boa noite pessoal, está começando o Big Brother Brasil 20 e ainda hoje teremos o resultado do paredão. E aí, quem vocês acham que deixa a casa? Bom, mas antes vamos ver como foi o dia dos nossos brothers. Lindo, eu amei. Eu tenho que ter uma dessa. Nossa, arrasou. Bora, né? Um dia com isso. Eu não entendo esses votos, cara. Tomara que eu não saia. Gostei tanto de vocês. Relaxa, amiga. Quem você acha que votou em você? Não sei mesmo. Não fiz nada de mal pra ninguém. Aposto que foi aquele Yuri. Menino, fala baixo. A Marina passou aí. É bom que agora a gente vê quem é ela de verdade. Porque se ele souber, é ela mesmo que contou. Tomara que não dê nada. Eu vi agorinha o Beto falando de um negócio de voto e falando de você. Aposto que foi esse viadinho que votou em mim. Só pode. Eu acho que foi aquele grupinho deles que votou na gente. Você votou em algum deles? Eu votei na Priscila. E você? Na Lara. Mas deixa quieto. Depois eu vou conversar com ele. Ai, não sei, David. Ah, só um beijinho, vai. Melhor não. Vamos pra piscina, Erika? Eu, Anderson e o Mikael estamos indo. Vamos. Vamos sim. Só se for agora. Se você pudesse me dizer. Se você soubesse o que fazer. O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é. Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver. Se querer é poder. Se querer até o final. Se quiser vencer. Ei, brothers! Bom, mais cedo, o líder, né? O Carlos, ele pôde escolher duas pessoas pra estar com ele no cômodo cinema e desfrutar do quarto do líder. Vamos ver quem ele escolheu. É muito difícil escolher alguém. Duas pessoas, na verdade, pra ir pro quarto do líder. Eu levaria o Yuri, mas como ele tá no paredão, né? Se ele sair, ele não vai poder ir. Então eu vou chamar a Erika, que é uma pessoa que eu tô muito próxima dela nesses dias. E vou chamar também a Rafa, porque eu quero me aproximar dela também, formar uma aliança no decorrer do jogo e tudo mais. Então, Erika e Rafa. Posso falar com você, Beto? Pode, claro. Foi você e a Lara que fizeram o pessoal votar em mim, né? Tá maluco, garoto? O voto é secreto. Eu não vou falar com você. Então foi você, né? Olha, e se fosse? Ah, pelo amor de Deus, cara. Para de ficar passando vergonha pro Brasil ver. Aceita o seu paredão e pronto, garoto. Olha, seu viadinho. Do que você chamou ele? Larissa, deixa. Não, eu quero ver ele repetir. Misericórdia, calma, gente, calma. Misericórdia. Chamei de viadinho, e daí? Para com isso, Yuri. Não, deixa ele falar, gente. O Brasil tá vendo quem ele é. Olha, eu tenho uma irmã lésbica. A vida inteira eu convivi com pessoas escrotas como você. E eu só não acabo com a sua cara aqui, porque eu seria eliminada. Se não, já tava com a cara colada nesse chão, seu babaca. Ué, vai peidar agora, machão? Gente, deixa isso pra lá. O Brasil inteiro já tá vendo que esse cara é homofóbico. Eu vou lá tentar falar com ele. Isso, Carlos. Tenta acalmar ele. Cara, pra que essa briga? Perdendo boas amizades por causa de preconceito? Cala a boca, Carlos. Você não sabe de nada. Então me conta, cara. Eu odeio esses viadinhos aí, cara. Quando eu era criança, meu pai se separou da minha mãe pra ficar com um cara. Eu sempre fui zoada por isso na escola. Não dá, cara. Eu odeio. Cara, calma. Você não pode trazer seus problemas de casa pra vida dos outros. O Beto, por exemplo. Ele é o cara que ficou com seu pai? Não. Então pra que ter tanta reva dele? Você só tá trazendo mais sofrimento. Valeu, cara. Com licença. Ele precisa de muita atenção psicológica, cara. Tem muito problema envolvido em cada insulto que sai da boca dele. É tenso mesmo, né? Ah, melhor deixar ele esfriar mais a cabeça. Bora malhar que é melhor. É, bora lá. É, o clima deu uma esquentada nessa tarde. Mas vamos ver então como estão os nossos brothers agora. E vamos descobrir também quem são os eliminados de hoje. Boa noite, brother. Boa noite. Marina, Priscila e Yuri podem se levantar. Ficar mais aqui na frente, por favor. Então, por que vocês devem continuar na casa um de cada vez? Porque eu tive uma briga que foi muito desnecessária. E eu só vi isso agora. E eu acho que eu posso tentar me reconciliar com essas pessoas que eu briguei. E tentar ganhar o prêmio. Porque eu acho que eu vim aqui. E a gente veio aqui pra fazer amigos e pra jogar. Bom, Arthur, eu acho que eu deveria continuar na casa. Pelo fato que eu me mostrei eu mesma aqui. Eu sei que pareço aquelas patricinhas de filmes. Mas eu não sou. Diferente de pessoas que acham isso, eu sou uma pessoa que tem caráter. E não fico julgando as pessoas pela aparência. Para esses tipos de pessoa, eu só falo uma coisa. Não julguem o livro pela capa. Talvez esteja perdendo uma bela história. Bem, eu acho que eu devo continuar porque, sabe, eu sempre quis melhorar a qualidade do meu trabalho. Mas eu não tenho muita renda familiar e nem muito dinheiro para poder fazer isso. Eu acho que esse dinheiro poderia me ajudar bastante. Bom, então vamos ao resultado. Pera, Arthur, antes, é... Beto, Lara, ah, todo mundo. Me perdoa por como eu tenho sido. De verdade. Hoje um colega me abriu os olhos e eu pude ver quão idiota eu fui. Então me desculpem. Tudo bem. Desculpa interromper, Arthur. Pode continuar. Ah, tudo bem. É bom mesmo estar em harmonia com a casa. Mas, um momento hoje é outro. Infelizmente, vocês tiveram uma trajetória curta no programa. Mas, se vocês estão nesse paredão hoje, é porque algo em vocês incomodou alguns colegas. E cada um tem seu jeito. Mas, às vezes, uma dose de compreensão e respeito já diz tudo. Então hoje, com 49,1% e 32,9% dos votos, quem deixa a casa e a luta pelos um milhão de reais são vocês. Marina e Yuri. Bom, aguardo vocês aqui fora. E Carlos, o Como do Cinema e o Quarto do Líder estão liberados para vocês, seus escolhidos. A chave está lá na dispensa. Bom, não tenho muito o que dizer. Infelizmente, se encerrou a trajetória de vocês. E é isso. Boa sorte lá fora. Bom, o BBB20 fica por aqui hoje. Mas, até o próximo episódio. Se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria chegar Seguir é poder, seguir até o final Se quiser vencer Se você pudesse me dizer